Música Os detalhes fazem toda a diferença na hora em que o produtor de soja vai colher o resultado do que investiu na lavoura. Na Expo Agro Cotricampo, realizada em Campo Novo, o espaço da tecnologia de aplicação da Emater reforçou os cuidados na escolha dos equipamentos utilizados na pulverização da lavoura, a fim de evitar o ataque de pragas. Tecnologia de aplicação é um dos temas que a Emater Ascar traz para a Expo Agro Cotricampo. Engenheiro agrônomo da Emater, Fabrício Elias Veit, o que vocês estão mostrando aqui? Nós estamos com um espaço novo esse ano na Expo Agro, que é a tecnologia de aplicação. Então a gente está trazendo dicas e conselhos para os produtores, para ele melhorar a eficiência na utilização dos seus produtos agroquímicos na lavoura e no final da história obter esse retorno em produtividade. A gente fala muito em pontas de aplicação e qual ponto é a melhor para cada sistema. Então a gente traz hoje para o produtor pelo menos dois bicos ideais, que seria um bico para aplicações, então, derbicidas e início da cultura, que seria gotas mais grossas e que dão menos deriva. Então nós conseguimos levar perfeitamente esse produto até as plantas que a gente quer fazer o controle. Já o soja, como vai crescendo, a planta vai criando mais altura e dificulta mais o nosso controle das doenças que estão no terço inferior e no baixeiro. Para isso nós precisamos de gotas mais finas que conseguem penetrar nessas plantas altas e conseguem entrar em contato com as doenças e com os insetos que estão dentro da cultura e causam os danos. Então dessa forma a gente vai ter um eficiente controle de doenças e de pragas e isso tudo vai resultar em maior produtividade para o produtor. Então dessa maneira bem dinâmica a gente traz esse demonstrativo de bicos para o produtor e também a gente traz no campo o efeito de um erro de aplicação. Porque muitas vezes o produtor acha que simplesmente entrando com o pulverizador na lavoura e fazendo uma aplicação ele está já largando o produto na lavoura. Mas não, nós precisamos que esse produto seja colocado em toda a planta. Então aqui embaixo vocês podem notar essas plantas de soja elas foram queimadas no terço superior que isso daí então foi ocasionado por um produto que nós queríamos, mas numa aplicação errada em que o produtor fez a aplicação e o produto apenas chegou na parte superior das plantas. Então não atingiu o terço médio e inferior. Então dessa maneira a gente vai ter a proliferação de pragas e doenças mesmo ele usando um produto caro que ele usou, mas ele não foi eficiente. Quer dizer, o manejo é extremamente importante e os detalhes contam muito. Com certeza. Hoje nós estamos num nível tecnológico muito alto nas lavouras gaúchas e do Brasil também em que o produtor está investindo muito nos agroquímicos que são de qualidade e são eficientes. Então a gente tem que fazer a nossa parte de regular bem o nosso maquinário e de também colocar esse produto no lugar certo. Então para isso o produtor não precisa adquirir nada do que ele já não tem em casa. É simplesmente regular bem o seu pulvrizador, escolher a melhor ponta que ele tem em casa para aí sim fazer as aplicações corretas na lavoura e ter o seu retorno em produtividade. A diversidade das plantas condimentares, aromáticas e medicinais esteve presente na Expo Agro Cotricampo no Horto das Plantas Bioativas da Emater. No Horto floresceram plantas como manjericão, tomilho, manjerona, alecrim e fisales. Uma diversidade enorme de plantas aromáticas, condimentares e medicinais está aqui no espaço das plantas bioativas da Emater na Expo Agro Cotricampo que acontece em Campo Novo, noroeste do estado. Elize de Moura Rosa é uma das coordenadoras desse espaço. Qual a proposta da Emater para esse espaço? Bom, a nossa proposta da Emater para esse espaço ela vem de uma construção já das outras edições da Expo Agro em que nós participamos. sentimos a necessidade e a demanda de colocar esse espaço específico tratando das plantas medicinais, condimentares e aromáticas. Por quê? Porque as plantas medicinais, condimentares e aromáticas fazem parte da nossa cultura alimentar fazem parte da nossa cultura inclusive de cuido à saúde e então trazendo essa proposta para incentivar o uso cada vez mais das plantas o cultivo dessas plantas nos nossos espaços em casa e aí nós podemos perceber que cada um de nós pode ter as suas plantinhas lá no seu espaço menor ou maior. Então trazemos esses conceitos para a comunidade toda enfim, ficar estimulando esse uso e também a questão educativa que vamos receber muitas visitas, estamos recebendo... Muitas crianças. Isso, visita de crianças, de escolares de todas as idades e aí isso vai ser interessante no sentido também didático e pedagógico. Quais seriam algumas dessas plantas que vocês tiveram que selecionar para esse espaço? Esse ano o nosso foco em especial foi com as plantas condimentares e aromáticas. São todas plantas bioativas, por quê? Porque tem princípios ativos que servem para a nossa saúde, vida e alimentação. Mas o foco nosso, então, sendo as condimentares e aromáticas nós temos os temperos, a salsa, o alho, a cebola nós temos a sálvia, muito recomendada e muito utilizada a manjerona, o tomilho, o manjericão que são plantas dentro desse nosso espaço de utilização o alecrim, especificamente são essas plantas principais que estamos explorando nesse espaço. E temos outras que depois a curiosidade vai fazer a comunidade vir nos perguntar, enfim, nossos visitantes. Por exemplo, a fisales? Por exemplo, a fisales, que é uma planta que está bastante utilizada também nos doces como enfeite, nos doces, decoração e na alimentação bastante recomendada inclusive por profissionais da área da saúde pelo seu potencial antioxidante. Ainda temos aqui, que eu gostaria de falar a erva baleeira popularmente conhecida como caldo quinor Então, a erva baleeira, até nós temos aqui na nossa mesinha para mostrar aqui, então, para os colegas para os espectadores É uma erva com um sabor, um cheiro, um aroma muito semelhante ao caldo quinor Tanto é que, vulgarmente, popularmente é conhecida como caldo quinor também A Emater também está mostrando aqui nesse espaço das plantas bioativas formas, modelos de cultivo, é isso? Isso! Então, a criatividade não tem limite O que tem limite é o nosso espaço físico E é importante, então, dentro de cada espaço pensar propostas e conceitos de organizar os nossos canteiros Organizar o nosso espaço dos temperos das plantas condimentares, aromáticas, medicinais Então, nós pensamos em mostrar um pouquinho algumas propostas fáceis de serem feitas Enfim, temos aqui nesse lado mostrando um vaso com pimenta A pimenta é uma planta muito utilizada na nossa alimentação Então, está aí na gastronomia regional, local E a pimenta também é uma planta ornamental decorativa, na medida em que ela faz esse bonito, esse vermelho Isso aqui é a pimentinha A pimenta dedinho A pimenta doce Pode ser cultivada em um apartamento dentro de vaso Isso! Ela pode ser cultivada em um espaço menor Vaso, em um apartamento em uma sacada na nossa área E ainda transformada em conserva como nós temos na nossa mesa mostrando aqui também Quais seriam os outros modelos de cultivo? O modelo que nós temos aqui é o espiral Então, o espiral aqui, então, à nossa esquerda podemos estar observando o espiral que é um conceito de formação de canteiros em que, além de dar o bonito podemos utilizar toquinhos como foi que utilizamos esse ano ou poderá ser feito com tijolos ou outros elementos telhas, inclusive, pode ser utilizado para montar Mas a ideia principal é, num pequeno espaço ter esse sistema de cultivo e, mais que isso também facilitar o acesso Olhem bem, a altura Então, a pessoa quando vai colher não precisa se agachar muito Então, para colher as plantas organizando nesse formato E também ao ar livre, né? Isso! Ao ar livre é o que mais se utiliza no nosso dia a dia Vamos observar nas nossas casas que nós temos muito ao ar livre É possível, sim, cultivar o ar livre fazendo a consorciação essa mistura das flores com as folhas os temperos com os frutos que é o caso que nós temos aqui Então, mostrando esse verde mais alto que é o pimentão que é a pimenta maior, enfim a salsa, a cebolinha tudo fazendo parte do conjunto da nossa ornamentação e também da nossa alimentação e jardim E outra forma é na horta Isso! Então, a horta também é um conceito e uma prática bastante utilizada de fácil organização ao ar livre e nos diversos formatos circulares em caracóis e assim por diante que nós estamos aí trazendo essa proposta Também tem aqui a água saborizada Isso! A água saborizada é uma como é que é que diriam os franceses é a coqueluche atual Todo mundo na cidade interior está com essa prática da água saborizada Então, nós temos aqui mostrando a hortelã essas folhas verdes então a nossa hortelã que nós temos aqui no nosso espaço na nossa horta também e o limão basicamente em vez de tomar água pura coloca essas plantas dentro e faz um saborzinho que facilita então até talvez nos incentiva a consumir a água a quantia que precisamos por dia E o Centro de Treinamento de Bom Progresso divulgou um curso voltado para os jovens rurais no calendário de cursos para 2019 O Centro de Treinamento de Bom Progresso CETREB também está presente aqui na Expo AgroCotricampo que acontece em Campo Novo Elaine Schoms coordenadora do CETREB Vocês já estão com o calendário de cursos de 2019 pronta, é isso? Sim, o nosso calendário já está pronto e os cursos iniciam em março curso de gestão de agroindústria e o último curso vai ser em dezembro com curso de boas práticas de fabricação E o nosso calendário este ano constam 11 cursos Então são cursos de processamento e tem também cursos que hoje a Vigilância Sanitária exige das agroindústrias Então além deles fazerem a prática eles também fazem os cursos teóricos e práticos E tem novidade este ano? Sim, a nossa novidade este ano é um curso para os jovens rurais Então vai ser um curso inclusive o calendário já está pronto Nós estamos pensando em formar 28 jovens no decorrer do ano que seriam oito módulos Então o jovem vem uma vez por mês ele fica três dias no centro fica seus peda lá durante os oito módulos então cada mês ele vem no final do mês E quem tem interesse em participar desses cursos oferecidos para o CETREB procede como? Olha, o nosso procedimento ele é através do colega da IMATER dos municípios Então todas as pessoas interessadas em fazer curso no centro de treinamento a gente pede que as pessoas contatem com os colegas da IMATER porque eles têm o nosso calendário inclusive tem a nossa ficha de inscrição também porque nós temos fichas assim agricultores familiares então tudo isso tem que constar na ficha que facilita para o nosso cadastro também depois no nosso planejamento E quem participa dos cursos se inscreve nos cursos fica em alojamentos no CETREB? Sim, nós temos um espaço muito bom que é uma infraestrutura boa nós temos 11 apartamentos e todos eles são individuais temos climatizadores então é um ambiente bem agradável bem fácil o pessoal gosta de ficar lá e além de fazer o curso o pessoal ainda se interage com as outras pessoas que fazem o curso O quilo vivo do boi parabate foi vendido a R$ 5,17 com redução de 0,39% A vaca parabate foi vendida a R$ 4,47 o quilo vivo com queda de 0,22% O quilo vivo do cordeiro parabate foi vendido a R$ 6,36 com aumento de 0,63% Suíno tipo carne quilo vivo foi vendido a R$ 3,17 com aumento de 1,28% e o búfalo foi vendido a R$ 4,38 o quilo vivo com redução de 0,68% E o litro do leite foi vendido a R$ 1,17 com aumento de 2,63% No próximo bloco o movimento Eles por Elas é lançado pela Emater e no quadro Janela Rural Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável em busca da erradicação da fome A gente já volta Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto